Fala pessoal, aqui é o Rafael pra mais um vídeo de mais repercussão sobre a vitória do novo líder do Brasileirão, o Botafogo, na mídia brasileira. Você está no canal Notícias do Fogão, aqui é vídeo toda hora, todo dia é pouco, toda hora. Vamos aqui assistir o que o pessoal da mídia, o Neto, a ESPN, falaram do Fogão, que é o novo líder. Puxando a fila, segue o líder e ó, se der mole, a gente dispara. Vamos ver. O que pensar do Botafogo, que está arrebentando no campeonato, Pedro Certezas, 33 pontos, e coisa que ano passado deu o título pro Palmeiras, aquele jogo que foi 4x3. Mas ano passado ele foi bem, depois refogou, hein? É, mas perdeu o treinador também, né? Perdeu no escasso, fica no escasso, ganha o título, irmão. Esse treinador agora que chegou... Arthur Jorge, bom, hein? Muito bom treinador, já falou também, pra quem estiver atrás de Botafogo, tomar cuidado, que o Botafogo esse ano, e o Botafogo contratou. O Botafogo contratou, o Botafogo vem forte, tem mostrado isso, perdeu ontem, o menino que você gosta dele, que o Corinthians, que queria ele, bateu o pênalti e sentiu a... O Eduardo. Eduardo. Ele é casado com a filha do Bebeto, pô. Meia. Saiu machucado. Ele é casado muito, Eduardo, jogado muito. No jogo passado ele fez dois. É, ele saiu machucado, ele bateu o pênalti, sentiu uma lesão, e o Botafogo fez o gol no final do jogo, né? É, e o Botafogo vem forte. Ele perdeu o pênalti, Eduardo, nessa... O Savarino fez o pênalti. Ele foi bom resultado pro Curitiba, hein? É um time mais... Oxente, ganhando vitória. Não foi, Maravilha? Se foi. O quê? Só vitória pro Curitiba. E a próxima rodada, a próxima rodada é Palmeiras e Botafogo, lá no Rio. Quer comer alguma coisa, filha? Quer um lanche? Eu acho que teve até mala. Quer tomar refrigerante? Agora foi terrível. Quer uma Coca-Cola? Quer uma Coca? Pega uma Coca lá pra ela, lá, ô Marquinha. Quer um brigadeiro? Quer? Um brigadeiro também. Vai lá, não dê ola, lá, pega, ela bota na minha conta, ela fala que quando eu receber, eu pego meu salário e já passo direto pra eles. Eu pego meu salário e passo pra eles direto. É, porque tá parado, né? O quê? Tá caro. Uma Coca e brigadeiro já vai meu salário. É isso. Vamos lá, então. Todo mundo ligado aqui. Coloca o Rubão aí, que foi no Alambrado, o Alvinegro, que é do Cascão, do Fabrício, que só fala do Corinthians. E é o líder com os mesmos 33 pontos do Palmeiras, é verdade, mas ganha ali nos gols próprios, não é nem no saldo de gols, porque o saldo também é igual, mas o Botafogo tem dois gols marcados a mais do que o Palmeiras. Ô, Pascoalzinho, o torcedor do Botafogo, ele tá num misto de emoções. Ele tá contente, ele tá desconfiado. Eu acho esse Botafogo muito mais sólido para manutenção na briga pelo título do que o do ano passado. Pela chegada das peças, pelo treinador que tá ali, acho esse Botafogo confiável. Eu acho que o time do Botafogo tem um formato de jogo diferente. E o Botafogo não perdeu o treinador como na temporada passada, no momento de instabilidade, né? E acaba também se perdendo a oportunidade, né? De seguir da mesma forma que seguiu no ano passado. Tem de tudo um pouco, né? O Eduardo vai bater o pênalti, olha onde que ele botou a bola. E ele se lesionou, hein? Ainda sente a coxa, né? Tem de tudo um pouco nesse jogo aí, né? Tem reclamação do Vitória também, tem reclamação do Vitória da arbitragem, tem de tudo um pouco. Mas falando do Botafogo, o treinador ficando, que é o caso desse momento, o Botafogo vai ter uma grande chance. O Gosto Savarino sai, e eu vou falar pra você, sai de uma forma que me irrita. Como assim? Sai de uma forma que me irrita. O zagueiro tem a bola dominada, ninguém na frente dele, e ele dá a bola no pé do adversário. É um erro individual, né? Isso me irrita, porque essa é a bola. Taca a bola ali, quebra a bola. Tá com todo mundo marcado, quebra a bola pra alguém lá na frente brigar, né? Deu um passezinho daqueles bem mequetrefe, o adversário tomou a bola, vai lá e o Savarino entra e faz o gol. E aí a torcida fica amargando o resultado que poderia ser melhor para a equipe do Vitória. Ponto. Mas o Botafogo, além de ter um grande time, ter um bom time, tem três caras que estão chegando aí, que são três jogadores com muitas possibilidades. São jogadores que... Ah, eu não sei se eles serão... De cara não serão, mas ao pouco... O Almada, que chegou agora e tá inscrito, a gente vendo essa lesão do Eduardo, né? Eu não sei... Você jogou bola, você pode explicar melhor. Você já devia estar sentindo alguma coisa ali e de repente na batida do pênalti estirou, o que aconteceu? Mas o Almada é pra chegar e botar a camisa e fazer a função que você não quer. O Almada só tem um problema que ele vai pra Olimpíada, né? Acho que o problema é esse. E é, daqui a duas ou três semanas, é verdade. Ele falou nisso, ele falou nisso. Acho que o problema é esse. O Almada não chutava com aquela força ali, não, Dani. Não dava pra tirar o músculo. Ele chegava, só acabava. Era só na colocada, né? É, mas a lesão muscular, assim, ela não avisa, né? Difícil, assim. Era o músculo na perna, o músculo do chute. Eu acho esse Botafogo... Eu tô muito esperançoso do Botafogo fazer uma campanha, até de campeão, este ano, mais do que no ano passado. Porque esse time é mais competitivo e o elenco é melhor. Eu também acho. E cada vez mais estão esquecendo. Tá chegando gente nova que não viveu nada. A gente que ainda fala de, ah, o ano passado, os caras lá dentro, Almada nem, ah, é, perdeu o ano passado, tinha 14 pontos, né? Não quer saber disso, quer saber de agora. Ó, o time tá se reforçando. É líder, tá chegando gente. Ontem jogou sem Tiquinho e Bastos. Dois caras que têm se destacado. Os dois suspensos. O Bastos lá fazendo gol, saindo da defesa, jogando bem atrás, fazendo gol. E o Tiquinho, que é o atilheiro. Chegou o Savarino aí em dois jogos, dois gols. Acabou de chegar na Copa América lá, pum, dois jogos. E agora tem mais... E era banco na seleção da primeira. Era banco. Agora chegou e já resolveu. Então, assim, ah, e durante o jogo perdeu o Eduardo. Já tinha poupado os laterais também. Ou seja, teve elenco pra jogar. Ó, o Botafogo é mais competitivo e acho que o elenco muito mais qualificado. Dá muito mais opções. O Botafogo vai brigar até o finalzinho ali, ó. Lá em cima. Não tem jeito. Me dá os números do Luiz Castro, do Luiz Castro, ó. Ó o ato falho do Arthur Jorge. O Luiz Castro largou o Botafogo. Não, eu ia falar exatamente o seguinte, que eu acho que não estão mais lembrando do Luiz Castro. Mas eu não sei. O meu inconsciente me traiu aqui nessa chamada da tela. O Arthur Jorge faz um trabalho que eu acho excepcional. Não só pelos números de Jaume que a gente tá vendo aí na tela. É o terceiro melhor técnico, inclusive, na nossa votação do Bola de Prata. Mas eu acho que pela cara que ele consegue dar a esse time, né? Pela competitividade que o Botafogo é capaz de colocar em campo, nas maneiras como joga. Porque não é uma só. Exatamente. Sem dúvida, Dani. Eu acho que o trabalho do Arthur tá excelente, porque o Botafogo não joga só de uma maneira. O Botafogo dá uma variada. Não tá aquele time tão ofensivo, né? Quando caía no tapetinho do ano passado que ia com... Não, ele às vezes põe esse time mais atrás quando precisa. Explora o contra-ataque. E quando precisa de controlar o jogo, controla. Eu vejo esse time muito mais forte do que o do ano passado. Sim. Assim, e até não só forte, mas de qualidade. Eu acho que o que pode, assim, até estar um pouco equiparado, os dois zagueiros, eu acho que pode, do ano passado, com esses dois serem comparados. A do Pan de Zaga, até o meio do ano, era muito sólida, né? Mas, no restante, eu acho que o time tá muito melhor. É, o Adriano se jogaria esse ano aí de titular de novo. Exatamente. O Adriano se jogaria de titular. Era um cara que até lembrado pra seleção. Não, porque, por exemplo, saiu o goleiro. Mas o que chegou, se não for melhor, do mesmo nível. Sim, sim. O John tá pegando. Pô, e as contratações, pô, Luiz Henrique, o Savarino, agora o Almada. Ou seja, jogadores de altíssimo nível. Então, eu acho que o Botafogo tá muito mais... E também tem o lado da experiência que passou pelo ano passado, né? Já estão... Os que ficaram já estão também calejados. Gente, vamos prestar atenção pra não acontecer o do ano passado. Então, eu vejo esse time... E é outro time, é outro treinador, é outra história, né? Não tem que ficar pensando no passado. Esse Botafogo tá construindo a possibilidade da conquista de um título. Sim. Né? É claro que tem competidores. Eu até coloco o Atlético Mineiro ainda nisso aí, mesmo com 12 pontos de diferença. Né? Mas eu ainda acho que o Atlético Mineiro pode chegar. O São Paulo... O Cruzeiro... O Cruzeiro vai... O Cruzeiro com as cinco contratações... Puxa vida, o Cruzeiro montou um time... No segundo turno vai fazer barulho. Então, a intenção, na minha visão, quando você contrata esse nível de jogador que o Cruzeiro contratou, é pra, no mínimo, chegar na Libertadores da América. Ninguém vai contratar os caras e o gastar o dinheiro que o Cruzeiro gastou pra não disputar uma vaga na Libertadores da América. É, o Botafogo é a mesma coisa. O Botafogo... Não, o Botafogo muda o patamar. O Botafogo briga pelo título, porque o Botafogo viu escapar o título nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro do ano passado. E ele não quer que isso se repita. Então, contrata jogadores com muita qualidade, reforça, principalmente, o setor de meio campo e acho que o Botafogo vai ter muitas, mas muitas possibilidades de ganhar o título. Esse negócio de ficar um pontinho pra frente, um pontinho pra trás, dois pontinhos pra frente, dois pontinhos pra frente, dois pontinhos pra trás, isso, pra mim, vai ficar o campeonato inteiro. Vou te chamar a atenção. A próxima rodada é um joguinho tranquilo com o Botafogo, né? É, o Palmeiras também. O Palmeiras também é... Até porque o jogo é no Rio de Janeiro. Esse jogo é bom de assistir. Esse jogo é bom. A última vez lá, decidiu o campeonato. Aquela virada com o Henrique lá foi o que decidiu o campeonato a favor do Palmeiras. Tá muito cedo pra isso ainda, aquela lá foi no segundo turno e tal, naquela reta final. Agora você veja como é interessante. Eu acabei de falar, ah, vai jogar em casa e tal. Você sabe o que o Botafogo fez até agora? 17 pontos fora de casa e 16 em casa. Então, ou seja, tá buscando ponto fora de casa. Porque a gente diz, ó, vai lá, faz um empatezinho e ganha aqui. Vai lá e... né? Que seria a tática, a estratégia pra ganhar. O Botafogo tá ganhando fora de casa. Fez mais pontos até aqui fora, inclusive, do que em casa. Agora, é óbvio que não pode chegar lá e perder pra Palmeiras, pra times da decisão, estando em casa. Você deixa... entendeu? Que é o tipo de jogo que, pra ser normal, é o Palmeiras ganha aqui, o Botafogo ganha lá. Entendeu? Aí o outro tá, ganha aqui e ganha lá. Então, se já sai perdendo lá, aí complica. Porque a volta, a hora que for decidir esses dois, faltando duas rodadas pra acabar o campeonato, se eles estiverem ali nessa briga, jogo com o Flamengo, etc. Faltam duas rodadinhas, aí é aqui o jogo. E os pontos que o Flamengo deixou pelo caminho? Rapaz, o Mauro Naves, nesse finalzinho de vídeo, ele lançou uma reflexão interessantíssima e de deixar qualquer um aí, cabelo em pé, arrepiado, tenso. Porque, ao que tudo nos indica, deve ser o que vai rolar no campeonato. É a minha opinião, por exemplo, o Flamengo, o Botafogo e o Palmeiras vão ficar ali ponto a ponto até o finalzinho. Ali, pô, um time com dois pontos a mais que o outro, que tem uma mais que o outro, e se um perdeu, outro empatou, outro ganhou, outro passou, que era terceiro, passou primeiro e tal. Vai ficar assim até o finalzinho do campeonato. E aí, meus amigos, essa é a 17ª rodada do primeiro turno. Logicamente, será o jogo de volta no Allianz Parque na 17ª rodada do segundo turno. Ou seja, vai ser o antepenúltimo jogo do Brasileirão. O último é a 19ª rodada, no segundo turno, famosa a 38ª. A 37ª é a anterior. E a 36ª... Não é isso? Eu tô errado. Jogo 17, jogo 18, jogo 19. É isso mesmo. É isso mesmo. O Botafogo vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. Faltando três jogos pra acabar. Vai ser o jogo do Palmeiras, o jogo do Inter. E aí eu não lembro qual seria esse último jogo, após o jogo do Palmeiras e do Inter. Posso até olhar aqui no Sofascor, pra dar uma conferida. Quais são os próximos jogos do Botafogo? Pra gente tirar essa dúvida. E ver qual será o último jogo do Campeonato Brasileiro pro Botafogo. Já que a gente sabe que o Palmeiras e o Inter são antepenúltimo e último. Vamos ver aqui. Próximo. Cadê? Botafogo e São Paulo? É isso? Último jogo do primeiro turno? Deixa eu ver aqui. Isso. Botafogo e... No primeiro turno, no caso, vai ser São Paulo e Botafogo. Então, o Botafogo decide o Brasileirão. O último jogo do Brasileirão no Botafogo vai ser contra o São Paulo no estádio Nilton Santos. Muito importante a informação também. Então, no segundo turno, nós teremos o jogo 36 do campeonato contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O jogo 37 do campeonato, de novo fora contra o Internacional, no Sul, provavelmente no Beira Rio. E aí, sim, a última rodada a gente volta pro Rio de Janeiro pra encarar o São Paulo no Nilton Santos. É, meus amigos, não vai ser tranquilinho, não. Então, esse final de ano aí do Botafogo, as últimas rodadas, os últimos três jogos, três pedreiraças. Porque o São Paulo, querendo ou não, vocês podem não ter reparado, mas o São Paulo tá ali na briga. Cadê aqui a tabela do Brasileirão? O São Paulo... Cadê aqui? O São Paulo é o quinto colocado, nesse momento, com 27 pontos. Atrás de Bahia com 30, o quarto. Flamengo terceiro com 31. Botafogo e o Palmeiras ali, dividindo a liderança com 33 pontos. Então, se tudo estiver como está, o São Paulo estará brigando por uma vaga no G4. Ou pra manter uma vaga no G6. Ou até, quem sabe, dependendo da diferença de pontos que tiverem os times, entre eles, ali no final do campeonato, podendo estar brigando também pelo título. Quem garante que não? A gente não sabe. Então, é, rapaz. Mauro Nave me fez refletir sobre algo que eu não tinha reparado ainda. E é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Mais um, né? É o terceiro conteúdo de hoje. Terceiro? É, postei um vídeo sobre o Globo Esporte. A live que fizemos do pós-jogo de ontem. E agora é esse vídeo pra encerrar, fechar a noite aqui. E eu desejo a todos uma boa noite. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Conto com vocês pra dar o like no canal, aqui no like no vídeo. Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar o link do vídeo com seus amigos que são botafoguenses e amam o Botafogo. E tudo que envolve o Botafogo, eles consomem e assistem. E, logicamente, de si, mas não pode deixar de faltar o comentário no vídeo. Muito bom ter você por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho